E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo uma notícia muito quente, exatamente, você não tá louco? Saiu GTA V para Android, porém de uma forma como você não imaginava. Um fã da série, ele pegou e desenvolveu uma réplica do jogo de forma totalmente independente, chamado de Lauk, ou GTA V for Android. O nome dele é Unique, é o Raider 6112, vou tá deixando o link do canal dele na descrição. E ele tá desenvolvendo, ele tá fazendo a portabilidade do GTA V para Android. Você tá conferindo aí de fundo uma breve gameplay, claro que com algumas modificações ainda a serem feitas. Porém você pode ver que visualmente ele está bem clonado, até os personagens protagonistas estão nessa portabilidade, portabilidade nessa versão portabilizada e o menino tá mandando super bem, meu. O APK e o OBB eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar, sem complicação. Pesa 650 MB, você vai extrair OBB na pasta Android.com.br E APK você instala no dispositivo, coloca para rodar se você tiver alguma dificuldade. Comenta aqui que depois eu faço um tutorialzinho básico, mas como vocês podem ver na gameplay, o jogo ele tá bem clonado. Claro que ele tem que se atentar aí aos direitos autorais, porque com certeza quando ele ficar mais popular, a Rockstar vai cair matando em cima, ele corre o risco de levar strike, corre o risco de tomar processo por parte da Rockstar. Mas ele é apenas um fã da Califórnia, se eu não me engano, que tá trabalhando em cima disso e ele tá lançando versões constantemente. Então vou deixar a página, vou deixar a rede social, vou deixar o link do canal, vou deixar o link para download, tudo na descrição. E realmente é um GTA V galera, é um GTA V que você vai poder jogar no seu Android. Então não perca essa oportunidade, baixe já, experimente e se possível siga esse projeto bonito aí, desse menino independente que tá fazendo isso daí por nós. No mais é isso galera, conto com o like de vocês para fortalecer, se tem alguma dúvida, comente aqui e também comente o que você tá achando do jogo, se você tá jogando. No mais é isso, tamo junto, valeu, falou, fui! Piu!